Olá, eu sou Marcelo Hermida, um dos cinco integrantes do Grupo C do Jazz e Harmonia de 2020. Inicialmente, quero dizer que foi uma satisfação realizar esse trabalho, pois foi um trabalho colaborativo. Nos reunimos virtualmente, partilhamos ideias, pudemos editar a partitura alterando os arranjos e possibilidades propostas pelos outros integrantes do grupo. E, dessa forma, fomos construindo esse trabalho que vocês poderão ver adiante e ouvir. Espero que gostem. Vou deixar os colegas falarem um pouco agora do processo de criação desse trabalho. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro. Eu vou fazer uma breve análise da música Blue Bossa. Eu vou abordar os aspectos forma, harmonia e melodia. No aspecto da forma, a gente concluiu que a música é uma sessão única de 16 compassos. Na questão da harmonia, como vocês podem ver aí na tela, começa com o primeiro grau, em dó menor, a música tem em dó menor. Aí tem um dois cinco da relativa maior, aí um dois cinco um do dó menor. Aí vai para ré bemol maior, tem um dois cinco um, volta para dó menor, tem um dois cinco um, dois cinco. E aí, na parte seguinte, tem um um, dois cinco um, com essa dominante secundária aí do segundo grau. A questão da harmonia é isso. Aí, em relação à melodia, é possível perceber que tem dois padrões melódicos. O que aparece aí na primeira linha, que ele se repete nas duas linhas seguintes, e o padrão que aparece depois, que aparece ali na quarta, a partir da quarta linha. E uma coisa que é interessante perceber é que, nesse primeiro padrão rítmico, quando ele aparece a primeira vez, ele aparece lá com a primeira nota no sol, né? E quando ele aparece na segunda linha, ele aparece com a melodia começando um tom abaixo. E é uma melodia similar, começando no fá, e na terceira linha, a mesma coisa, começando no mi bemol. Meu nome é Felipe, eu estudo piano, e eu vou falar um pouquinho da criação dos voices de piano na música Blue Bossa. Os acordes foram construídos a partir da terça e da sétima, com voices de acordes fechados, principalmente a quatro vozes, e em alguns momentos utilizando tensões, como a nona e a décima terceira. Já na parte rítmica, foram usadas as síncopas, que são notas antecipadas e de contratempo das suas posições habituais. E foram usadas nas posições 1E, 2E, 3E e 4E. E em certos momentos foram utilizados junto com os acentos da melodia. Eu sou o Marcelo, e vou falar um pouquinho sobre a construção da linha do contrabaixo. Quando a partitura apresentou o arranjo de piano e bateria, possibilitando utilizar como playback, resolvi criar a linha do contrabaixo de forma conceitual, relacionando o arranjo ao nome da música. Dessa forma, a primeira parte da música tem características rítmicas e harmônicas da bossa nova, caminhando para um walking bass que relaciona ao estilo jazzístico. Para tal, eu utilizei tônicas e quintas numa relação característica da bossa nova, e as aproximações cromáticas e arpejo dos acordes no contrabaixo durante a construção do walking bass. Eu criei alguns vídeos, selecionei um, enviei no grupo. A Amanda utilizou esse vídeo como apoio para a criação do arranjo na partitura do contrabaixo. Olá, meu nome é Amanda. Eu comecei a estudar música com uns 10 anos, mais ou menos, comecei de forma autodidata no violão. E aí, quando eu fiz 14, eu comecei a fazer áudio de piano lá numa escola em Santos, chamada Oficina de Música Priscilá. Tô lá até hoje, e também tô aqui no curso Projeto de Exharmonia. E agora eu vou apresentar pra vocês com esse arranjo que a gente fez, com foco mais na harmonização dos sopros. Então, eu queria... Como o Felipe já trabalhou com a melodia no trompete, eu aproveitei pra fazer o mesmo, e aí só adicionei o sax alto, o sax tenor e o trombone, com quatro sopros, e depois uma sessão com três. Eu queria comentar também que a gente fez duas versões desse arranjo. A primeira versão fizemos entre a gente, e aí depois nós passamos pro professor Adolfo pra ele revisar. E com base nas correções que ele fez, a gente arrumou, fez as certas mudanças. E o que foi corrigido foi que nós fizemos triades muito abertas. Então, o trompete e o sax alto estavam aqui, aqui em cima o sax tenor e o trombone aqui embaixo, e tinha um buraco no meio, e a gente precisava resolver isso. Então, o nosso sax tenor, ele tava muito abaixo do que seria o certo pra fazer uma triade. Então, a gente teve que melhorar nisso. E como também a gente tava escrevendo a quatro vozes, né, o trombone na primeira versão tava dobrando a melodia com o trompete, então acabava que a gente só tava fazendo triades mesmo. Então, a gente teve que fazer tétades. Então, as correções já falei, e agora vou falar sobre o arranjo em si. Logo de cara, nós já temos no compasso 1, nós temos a tétra de dó menor, dó menor com a sétima. Aqui no compasso 3 também, de fá menor, nós temos também a tétra de fá menor. Isso acontece em muitos acordes que a gente fez pelo arranjo, onde temos a tétra do acorde inteiro, e muitos outros acordes não temos isso, e trabalhamos mais com extensões. A gente não acabou trabalhando com a harmonização paralela, a gente foi explorando mais as vozes de cada sopro, né, o movimento das vozes entre si, e a gente foi nos guiando pelas tétrades, notas de aproximação e pelo ouvido mesmo. Ok, na sessão onde a gente usa três sopros, que seria a preparação pro final, a gente acabou harmonizando pensando nas triades fechadas mesmo, então, por exemplo, no compasso 66, aqui nesse compasso 66, a gente tem de baixo pra cima, ré, fá, lá, bemol, então já acaba formando uma triade diminuta, nos acordes seguintes a gente foi brincando com as extensões também. E no final, no compasso 72, a gente acaba com uma tétra de dó menor 7, com o tropete segurando a nona lá em cima. Bom, daí por fim, a gente inseriu a bateria, com uma pequena variação entre duas partes, acompanhando o baixo, que no começo, nos primeiros oito compassos, o baixo faz uma pegada meio bossa nova, e depois, a partir do nono compasso, o walking bass. Então a gente quis fazer uma mudança na bateria pra acompanhar um pouco esses dois estilos diferentes na música. E depois de botar a bateria, por fim, a gente reservou um trecho só com a base pro solo. E pra fazer o solo, eu tentei pensar um pouco em notas-alvo, e também em escala-acorde, mas tendo principalmente em mente notas-alvo, pensando nas notas características de cada acorde. Não que isso deu certo em todo solo, mas foi o que a gente tentou fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL